A Associação Transmontana pelo Desenvolvimento realizou a terceira oficina participativa, onde foi possível assistir um teatro-fórum, onde o tema principal foi cuidar todos os dias. Isto está ao abrigo de um projeto que a Associação se candidatou, People and Planets. O objetivo é sensibilizar as comunidades para uma sociedade mais sustentável, nomeadamente e focada nos jovens. Trouxemos aqui um teatro-fórum com os cuidados, que é fundamental para todos nós, não só as pessoas que estão neste momento já com as questões do cuidado e do cuidador, mas para todos nós no futuro, para termos uma sociedade mais justa e mais sustentável. Isto é uma peça construída pelo Laboratório de Teatro e Política do Porto, a partir da experiência pessoal dos elementos do nosso grupo, para trabalhar a questão dos cuidados, dos cuidadores, dos diferentes obstáculos que encontra um cuidador informal para conseguir sobreviver, no fundo, e prestar cuidados de qualidade. E nós partimos, na construção das nossas peças, de metodologias do teatro do oprimido, neste caso é um teatro-fórum, que tem como objetivo criar debate entre as pessoas na procura de soluções comuns para a questão, não é? Exatamente, trazendo também as pessoas, a ideia do teatro do oprimido é também que qualquer pessoa pode ser atriz ou ator, e então trazer as pessoas que estão a assistir à peça também para que possam participar na construção destas soluções e que seja de facto um processo coletivo. O auditório esteve cheio para que se pudesse debater o tema dos cuidados e cuidadores, os direitos e as dificuldades que estes enfrentam. Eu acho que foi um fórum muito interessante, de facto já temos apresentado esta peça em alguns locais diferentes, em alguns espaços diferentes, e aqui conseguimos ter uma variedade de soluções, que foi bastante rica, foi um processo, acho que muito participado e também muito construtivo, surgiram soluções muito diferentes, às vezes sentimos que acaba às vezes por recair também numa responsabilização individual, aqui sentiu-se um bocadinho para lá, disto, um processo de pensamento sobre como é que nos podemos coletivizar, como é que nos podemos organizar enquanto sociedade, e acho que sim, acho que partiram o que esteja muito pertinente daqui. É um tema muito atual, nós como associação muito jovem temos notado isso, de facto a população felizmente tem estado a envelhecer, os cuidados médicos cada vez são melhores e portanto permite às pessoas envelhecerem, temos é que agora estruturar a sociedade para este envelhecimento, não sobrecarregando as famílias, porque nós não podemos viver sempre à custa do que as famílias conseguem ou não, ou sabem ou não fazer, mas temos que garantir que toda a sociedade é uma sociedade coesa, socialmente justa e portanto que todas as pessoas e todas têm direito a este cuidado. Não só a pessoa que cuida, mas a pessoa que é cuidada, a pessoa que é cuidada tem o direito à escolha, a dignidade humana permite que ela escolha como é que quer ser cuidada e onde quer ser cuidada. E o cuidador também tem que garantir que tem a sua dignidade. Por isso a associação, como promotora dos direitos humanos, identifica-se muito com estas causas e com estas temáticas e por isso temos desenvolvido, e mais esta ação, esta a nossa terceira oficina. Esta foi a terceira oficina participativa da Associação Transmontana pelo Desenvolvimento que conta em fazer outras ações no Conselho de Vila Flora.